Eu não tenho por que justificá-lo. Se o presidente Florentino me vem a perguntar a mim por que Pedro Leão não foi convocado, eu tenho que responder-lhe. Mas não me há perguntado. E vocês falam de Pedro Leão, parece que estão falando de Zidane ou de Maradona. Não, tem que trabalhar para jogar. Eu te juro, eu sou periodista deportivo e vengo a uma prévia de Champions, minha primeira pergunta ao treinador é quem juega amanhã? Vos outros não me haces essa pergunta? Perfeito. Perfeito. Quizá me lheama Jean Fernandes e me pergunta Mourinho, quem juega amanhã? Porque vos outros não estáis interessados em saber. Estáis interessados em falar de Pedro Leão. Sabes que eu me esperava eu, depois de eu dizer que juega Benzema, eu me esperava que tu me perguntavas juega Benzema com Higuaín ou Higuaín vai em banquillo? Não queres saber? Queres saber de Pedro Leão? É problema teu. E aí E aí E aí